Pessoal, eu tô assistindo aqui ao vivo a comissão, a comissão de fiscalização lá do Senado e hoje era o dia que foi marcado pra ouvir os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes sobre o ativismo judicial. Eu tô aqui ó, na página do Senado, vendo aqui ao vivo, não vou colocar o áudio aqui porque senão vai me atrapalhar de falar, mas é só pra vocês verem aqui ó, tá falando nesse momento agora o senador Stevenson Valentim e simplesmente os dois ministros do Supremo Tribunal Federal, que também fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que foram convidados a participarem deste debate, né? Um debate sobre ativismo judicial. Eles não compareceram. Simplesmente eles deram uma banana para os senadores e não foram lá no Senado pra participar dessa audiência sobre ativismo judicial que essa comissão de fiscalização marcou pra hoje com a presença deles dois, né? Eles foram convidados, né? Então foi feito a título de convite pra eles, foi mandado o ofício pra eles a título de convite pra que eles comparecessem lá e lá tava o jurista Ives Gandra Martins, estavam vários outros juristas, os senadores, né? Que fazem parte ali, o Girão, o Stevenson Valentim, vários outros senadores que fazem parte dessa comissão estão ali, neste momento. E simplesmente o Barroso e o Alexandre de Moraes não compareceram. Esses caras, eles se acham acima dos demais poderes. Todas as vezes que eles tomam alguma decisão lá no Supremo Tribunal Federal ou no próprio TSE, se for contra alguém do Legislativo ou contra o Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, isso tem que ser cumprido, porque eles mandam e acabou. Independente do mais absurdo que seja a decisão, né? Nós temos visto coisas absurdas ali, eles interferindo diretamente no Executivo, interferindo diretamente no Legislativo, como é o caso dessa perseguição que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o deputado Daniel Silveira. Então são interferências, intervenções diretas num outro poder. Mas isso fica por isso mesmo, porque nós temos hoje na presidência do Senado um indivíduo que é um zero à esquerda. Aliás, se fosse um zero à esquerda, pelo menos não valia de nada, mas não atrapalhava. Mas a verdade é que o Pacheco, ele é um bunda mole que fica atrapalhando ali. Ele, não sei, ele deve ter rabo preso. Muitos falam que ele tem um escritório de advocacia muito famoso lá em Minas Gerais, e esse escritório de advocacia tem várias ações desse escritório do Pacheco, que tem ações que são para ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. E o Pacheco jamais tomaria alguma decisão que desagradasse os supremos. Tipo assim, uma mão lava a outra. Eu não constranjo vocês, vocês olhem com carinho aí para as ações lá do meu escritório e tudo fica na mais perfeita harmonia. Essa é a harmonia que eles gostam de ter. Por que que o presidente Jair Bolsonaro hoje é demonizado pelo pessoal do Supremo Tribunal Federal, pelo TSE, pela grande mídia? Por que não existe mais essa harmonia entre os poderes? O presidente Jair Bolsonaro não entra no meio dessa turma para fazer o que eles sempre gostaram de fazer. Então, eles sempre mandaram, sempre não teve ninguém que atrapalhasse os planos deles, e agora nós temos aí um presidente da República. E o pior, nós temos também as redes sociais que fazem com que as informações realmente cheguem até nós. Porque quando dependia só da grande mídia, a grande mídia recebia a parte dela lá, ficava todo mundo quieto. O que o Cid Moreira falava lá no Jornal Nacional antigamente, o que o Sérgio Chapelein falava lá no Fantástico, a Glória Maria, né? O que eles falavam era uma verdade absoluta e ninguém ousava questionar. agora nós temos as redes sociais, né? As redes sociais que elas estão aí para desmentir a grande mídia, né? E hoje nós temos a informação chegando independentemente da grande mídia. E o Barroso é um que fica o tempo todo ali falando, né? Que antigamente, quando a imprensa profissional, era só a imprensa profissional sem essas redes sociais, nós tínhamos um filtro mínimo ali das informações. É, na verdade, naquela época nós tínhamos uma informação única, né? O que a imprensa dizia, ninguém questionava. E agora, quando eles são questionados e são mostradas, inclusive, as provas de que eles estão mentindo, fica muito ruim para eles. E eles, inclusive, perderam muito dinheiro, não só do governo federal, que o presidente Bolsonaro realmente fechou a torneira, mas eles perderam também muitos patrocinadores. Porque muita gente está vendo que as redes sociais hoje têm muito mais, têm muito mais engajamento, digamos assim, muito mais alcance do que a própria grande mídia, né? A grande imprensa. Mas voltando aqui para o assunto desta comissão de fiscalização. É um desrespeito muito grande, é um desrespeito muito grande com os senadores. Está aqui o Regulf, que é o presidente dentro dessa comissão, né? Regulf. Está ali do lado dele o senador Girão, que foi quem fez o convite, né? A convocação, na verdade, foi a título de convite para os ministros. E eles estavam aguardando por essa oportunidade de questionar os ministros sobre esse ativismo judicial que eles vêm fazendo, e principalmente sobre o descumprimento da legislação que vem sendo feita principalmente por esses dois aí, né? O Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. E o que eles fizeram? Não foram. Não compareceram. Simples assim. Não compareceram. Deram a mínima importância para o outro poder, que é o Senado da República. Mas aí, quando os senadores falam qualquer coisa, o deputado vai ali na tribuna e fala qualquer coisa, como é o caso do deputado Ottoni de Paula, por exemplo, que sempre está ali falando de forma bem... Agora fica nervoso, né? Porque você vê tanta ilegalidade sendo cometida por esses ministros. E aí o Ottoni de Paula também está sendo perseguido. Já teve, inclusive, o seu telefone apreendido, se não me engano, pelo Alexandre de Moraes também. Então eles ficam interferindo o tempo todo nos outros poderes e quando o Senado, a Comissão de Fiscalização do Senado convida eles para ir lá, dar explicação sobre o que eles estão fazendo, se eles não estivessem fazendo nada de errado, o que que tinha demais eles comparecerem ali e dizerem, não, nós estamos agindo conforme a lei. Está aqui a lei tal, tal, tal. Estamos embasados por essa lei aqui. Mas eles não vão por quê? Porque chega lá e vão perguntar, por exemplo, em qual lei que você se embasou para desmonetizar o canal da Bárbara, do Te Atualizei. Eles não vão saber responder, porque eles não respondem nem para os advogados da Bárbara. Por que que vocês estão perseguindo o Alan dos Santos, que hoje está lá para os Estados Unidos e se vier aqui no Brasil será preso? Por quê? Qual o embasamento para isso? Ah, fake news. Onde que está o crime de fake news? Não existe no nosso ordenamento jurídico. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E hoje, infelizmente, nós temos na presidência do Senado um outro banana, que antes era o Batoré, né? O Batoré. E hoje nós temos lá o Pacheco, que é outro banana, que não vai tomar nenhuma providência porque ele tem o seu rabinho preso e as ações do seu escritório de advocacia serão julgadas por esses ministros. Então ele tem que fazer aquele joguinho de uma mão lava a outra. E nós, o povo, que ficamos só olhando, né? Eu acho que no dia 31 de julho nós temos que fazer essas manifestações, temos que ir para as ruas, mas principalmente no dia 7 de setembro nós temos que fazer a maior manifestação que o Brasil já viu. Tem que ser maior do que o 7 de setembro do ano passado. E mostrar para estes caras que nós não estamos para brincadeira. Nós não vamos aceitar que eles venham com qualquer golpezinho aí para tentar enfiar a água abaixo esse sapo barbudo ladrão de nove dedos, não. Nós não vamos aceitar isso. Só o fato desse cara ser candidato já é um cúmulo do absurdo. Nós temos visto recentemente o que tem acontecido da semana passada para cá nessa delação do Marcos Valério, provando que há um envolvimento do PT com o PCC, uma organização criminosa. Na verdade são duas organizações criminosas que estão ali, né? Fazendo troca de figurinhas. PT e PCC. E nós não vemos a grande imprensa falar nada? Se nós aqui na internet, nós aqui nas redes sociais não falarmos nada, esse caso vai esfriar, vai morrer. Que é o que a grande imprensa quer. Que ninguém fale nisso. E nós temos que falar sim. PT e PCC são organizações criminosas e estão juntinhas. São unidas umbilicalmente. Então, meus amigos, é irritante, sabe? Eu fico com os nervos à flor da pele de ver o pouco caso que esses caras fazem do povo. Não é do Senado, não. O Senado é a representação do povo. Aqueles senadores que estão ali, eles representam os seus eleitores, ou seja, nós brasileiros. Eles nos representam, eles estão ali para nos representar. Então, nós, sociedade brasileira, nós queríamos ouvir as alegações que os ministros deveriam dar, né? As explicações que eles deveriam dar para nós, povo. O que eles fazem? Não, não devo nada, não devo explicação para ninguém. Tipo assim, eu não fui eleito, né? Eu vou dar explicação para quê, né? Eu não vou precisar mais de eleição, porque eu estou aqui garantindo o meu cargo a vida inteira. É vitalício. Eu estou garantido, né? E o único freio e contrapeso que a gente teria seria o Senado. Nós temos, como eu disse, esse Rodrigo Pacheco lá que jamais vai tomar qualquer providência contra esses ministros. Então, meus amigos, eu não sei o que devemos fazer, o que devemos fazer, mas o fato é que nós não podemos ficar quieto. E dia 7 de setembro, que já vai estar mais próximos das eleições, já será uma data bem mais próxima das eleições, nós devemos ir em peso para as ruas, em peso. E uma coisa que nós temos que falar desde agora, eu até postei lá no meu Twitter ontem, no dia das eleições nós temos que ir todos identificados de camisas amarelas, todos. Por que amarelo? Porque o amarelo é uma cor que é muito visível, muito visível. E se todos os eleitores do presidente Jair Bolsonaro estiverem nas filas, nas urnas ali de amarelo, vai mostrar, não vai ter como instituto de pesquisa nenhum falar que nós não somos maioria. Não tem como, isso aí vai desmoralizar qualquer instituto de pesquisa que tentar falar o contrário do que os nossos olhos estejam vendo. E fazer imagens, fazer imagens das sessões eleitorais, as filas, e mostrar nas redes sociais, em todos os lugares de votação, para ver o amarelo se destacando. Porque nós temos certeza que nós somos maioria. E nós vamos vencer essas eleições desde que elas sejam limpas. Auditável eu não sei se serão, porque parece que não vai ter mesmo o voto impresso. Mas nós podemos fazer com que isso seja mostrado para todo mundo que nós somos maioria. Então no dia das eleições, lá em outubro, todos de camiseta amarela para votar o presidente Jair Bolsonaro. Para nós mostrarmos que nós somos sim maioria. Tá bom, meus amigos? Então fico indignado. Eu sei que você também fica indignado com tudo que está acontecendo. Esse pouco caso do Alexandre de Moraes e do Barroso, né? Pouco caso com a nossa cara. Mas eles têm o direito de fazer isso, né? Eles foram colocados lá. A lei assim manda, né? E eles podem ser colocados dessa forma lá. Não nos representam, porque nós não votamos neles, mas, enfim. Peço a vocês que observem, se não estiverem inscritos ainda no canal, se inscreva. Clique aí no botão inscrever-se, se inscreva. Deixe o seu like, faça os seus comentários. Diga aí o que você acha desse absurdo que está acontecendo agora lá, né? Na comissão de fiscalização lá do Senado, da qual o Barroso e o Alexandre de Moraes fizeram esse pouco caso. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.